E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeo-análise aqui no canal, o Ayrton Silva aqui e hoje vamos voltar a falar da Ethereum Classic, né, ETC, que teve aí aquela onda 5 lá que a gente tinha comentado, que eu tinha comentado com vocês, e aí bateu lá nos 1.618 de Fibo e corrigiu, né. Um ponto interessante é que eu tinha comentado com vocês, que vocês poderiam dividir o stop em 2, né, tanto ser abaixo desse coisa aqui, como botar abaixo da sombra, que era o ponto mais seguro, né, quem dividiu o stop foi stopado na metade, quem colocou aqui embaixo pegou toda a alta, quem colocou só aqui levou stop, certo, isso acontece, então, às vezes vale mais a pena colocar um stop mais longo, pra garantir aí, principalmente se tem sombras, o stop real geralmente está abaixo da sombra. Então, dito isso, aí tivemos aí uma pequena queda nos primeiros dias, nos primeiros dias eu quero, mas não rompeu a sombra lá embaixo, depois voltou com Q2 de força, né, o volume muito bom, e aí teve um boom, realmente explodiu pra cima, chegando a atingir aí 930 mil satoshis. E agora com toda essa alta aí, o que fica, a pergunta pra gente é, quando ele vai ter uma nova alta, né, até que ponto ele pode corrigir agora no momento, e quem está comprado ainda, se dá pra ficar, quando não é comprado, ou se é melhor realizar. Um ponto interessante que eu tenho comentado com vocês é que o preço estava abaixo das médias, mas como tinha acontecido no passado, era mais provável que a média cruzasse pra cima de novo e voltasse a subir, que aconteceu, né, provavelmente nessa tendência da ETC ela vai seguir fazendo isso, vai cruzar pra baixo, depois vai cruzar pra cima, se a gente observar um novo padrão, a gente vai comprar novamente. Bom, primeiro vamos falar de quem compra aí, pra guardar pra um prazo maior, né, quem comprou lá embaixo, ele teria colocado o stop aqui, né, agora o stop já vai subir pra cá, certo, um stop mais seguro, né, se ela for seguir a tendência de alta, não perder esse fundo aqui, né, ela estará seguindo a tendência de alta no gráfico diário, que é muito importante pra quem opera gráficos maiores. Agora nesse momento que a gente já teve aí toda essa alta, né, a gente tem a LTA de alta lá embaixo, a gente tem um fundo interessante aqui no gráfico de uma hora, que é esse fundo aqui, né, é um fundo que se for perdido ele deve buscar a LTA, então uma dica que se alguém tiver comprado e quiser tentar fazer um trade, quando ele romper esse fundo aqui, dá pra você vender uma parte, se você é holder, ou você segura por um bom tempo, vender uma parte buscando a LTA, dependendo do ponto que ela romper, claro, se ela romper de vez, é uma coisa, se ela vir andando aqui de lado, vir romper aqui, aí não dá mais porque ela já vai tocar na LTA, né, tem que ficar ligado nesse fundo aqui, esse fundo também coincide com essa, que é esse ponto aqui que foi um topozinho rompido, que virou um suporte agora, vocês podem ver, né, geralmente a resistência é rompida e lá virou um suporte, o preço foi, rompeu, quando voltou, voltou exatamente na resistência. E aí, no momento, agora no gráfico de uma hora, a gente tem algumas coisas interessantes, a gente tem uma pequena LTB aqui, se a gente for querer operar gráficos menores, certo, rompendo essa LTB, cruzando as médias com um bom volume, dá pra entrar comprado, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque estamos num ponto de bem decisão mesmo, só daria pra gente ficar, confirmar que ele vai seguir a tendência se romper esse topo aqui. O chato aqui é um pouco longe, é um pouco longe do preço de agora, você pode ver que aí 100 mil satoshi de distância, dá pra pegar uma operação aqui, dá, só que é um pouco mais arriscado, então, se vocês forem entrar no rompimento desse triângulo aqui, rompendo pra cima, o stopo ficaria abaixo dessa sombra, não tem como ser acima, se fosse você estava colocando o stopo financeiro, e vai ser um pouco mais arriscado, então, vamos supor que a gente entrasse aqui no rompimento desse topinho, com o stopo abaixo da sombra, o alvo seria 2 pra 1, um pouquinho antes dessa resistência, bem um pouquinho antes, não dá pra você colocar acima disso, porque é muito provável que ele vai bater essa resistência e voltar um pouco, antes de romper, ou então voltar de vez, então, se compra aqui, certo? Chegar aqui em cima, você pode realizar a metade, ficar comprado no resto, e quando romper, você dobrar a mão de novo, né? pra quando confirmar o rompimento, isso você vai, você vai perder ali, vai ter que colocar a capital de novo, né? Você vai tirar o lucro, corre, colocar o lucro e colocar o que você tem colocado aí embaixo, o stop, o seu preço médio vai subir um pouco, né? O seu stopo vai ficar um pouco mais longo, mas dá pra você, por exemplo, pegar o stopo da primeira, né? Após romper aqui, se você entrar numa operação aqui embaixo, romper aqui em cima, após que romper, você pode colocar o stopo na entrada já. Você coloca o stopo da outra parte que você ficou comprado na entrada, e a parte que você comprou agora, você coloca o stopo na entrada também. Então dá pra fazer isso. Vamos ter cuidado aí, no momento, porque antes de romper esse topo aqui, ainda não é confirmada a volta da alta, certo? Depois pode muito bem voltar. Se a gente for no 4 horas, observar um pouco como é que está a situação, o preço está segurando na MM21. Se tiver o cruzamento da MM21 pra baixo, o rompimento desse fundo aqui, o preço deve buscar lá embaixo, buscar esse suporte. Se isso não acontecer, se tiver o rompimento pra cima, a gente fica a expectativa aí que o preço venha buscar essa resistência e depois se romper, aí sim fazer uma grande onda, uma nova onda 3 pra cima, baseado nessa perna aqui. A gente pegaria aqui uma perna com a retração e a gente teria o primeiro alvo lá em 914 e o segundo alvo em 1 milhão. Eu já acredito há um bom tempo que a ETC vai bater 1 milhão de satoshis, mas quando é que a gente não sabe. Então, quem estiver comprado em um bom ponto lá embaixo, não tem por que vender agora, dá pra segurar tranquilamente. Se você está comprado abaixo dos 500 e pouco, dá pra ficar tranquilamente. Se comprou aqui embaixo também, dá pra ficar tranquilamente. O que você pode fazer pra garantir, melhorar o seu preço médio e garantir que você não vai ter um prejuízo de jeito nenhum, é realizar a metade. Faz a realização parcial, vende a metade e aí o seu preço médio vai ficar muito melhor. E aproveita e coloca o stop abaixo desse fundo, por exemplo, aqui em 470 e 80 mil, por exemplo. Dificilmente o preço vai voltar aqui. Se voltar é porque está na reversão. E aí você fica tranquilo, comprado numa moeda que tem muita chance de subir ainda, tem um bom futuro pela frente. Se analisarmos no semanal, a gente vê que teve aí um 9.3 de compra há duas semanas atrás. Foi um ponto muito importante nos 390 mil satoshis. Quem compra está comprado desde lá de baixo, é maravilha agora. Você vê que tem esse candle de força aqui. Tem umas sombras ali, mas está de boa. Se você traçar aqui uma fibo, você vê que bateu lá na retração onde eu falei. Seria ideal agora que ela tivesse uma consolidação aqui, antes de romper para o próximo nível. Mas pode ser que se não aconteça, pode ser que agora venha realmente a correção e a reversão da tendência. Já que bateu nessa região, que é uma região muito importante. Então pessoal, no mais é isso. São análises bem simples para vocês. A gente poderia traçar outra LTA aqui com essa sombra. Poderia usar também sem a sombra. Fica a critério de vocês para ver qual é o ponto que vocês querem decidir entrar. O que importa realmente é você ter um ponto de entrada e um ponto de saída sempre bem definidos. Então é isso pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E a gente se vê na próxima. See you next time. E a gente se vê na próxima.